Há muito que o mundo dos gamers é assombrado por uma equação 1 mais 1 igual a 2 Por isso os gamers têm vindo a trocar as playstations por outro tipo de jogo O jogo dos casais E isto, bem isto, isto é inaceitável Por isso, agarra o comando A partir de agora, o tempo que passas a jogar na rede PS Plus Convertes em experiências para o teu Plus One Agarra de novo o comando e sobe o nível da vossa felicidade PlayStation Plus, para os gamers e o seu Plus One